Mais de 13 mil na função pública já pediram reforma este ano. Chineses vão comprar parques eólicos detidos pela EDP. O CDA junta-se à UFMI e aceita que Portugal relaxe a meta do déficit. Luís Palha da Silva é o novo número 2 da gestão da Galp Energia. Começam hoje às 21h. Os Jogos Olímpicos vão trazer um benefício de 26 mil milhões de euros.